Em agenda com o Ministro da Saúde, Nelson Teich, apresentei junto com os governadores do Nordeste as demandas do Piauí e também levei a ele a necessidade de investimentos para 10 UTIs no Hospital da Universidade, que está praticamente pronto, bastando chegar os equipamentos e isso é muito importante para este momento. Além disso, eu dei conhecimento a ele dessa criação da Tron para um novo respirador, um modelo barato, um modelo que tem condições de ter o reconhecimento da Anvisa muito rapidamente, ter produção e ter condições de atendimento ao Piauí e mais à frente a outros estados. Além disso, lembrei que a própria Anvisa já tinha na mesma empresa Tron aprovado o novo modelo de máscara, que é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista prático do uso, muito melhor. O ministro e a sua equipe ficaram de apoiar o estado do Piauí tão logo a gente dê entrada na Anvisa para que a gente tenha agilidade na aprovação.